Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Olá Bob, boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Bob. Até lá. No clima de feriadão, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, criticou o governo Dilma. Disse que o governo sofre de gigantismo e muita burocracia. O governo, que tem 39 ministérios, sofre mesmo de gigantismo. Gigantismo, inclusive, na sua base de apoio parlamentar. E o Brasil é, sim, um reino da burocracia. É o país dos cartórios, o governo, os governos são burocráticos. Tudo isso é fato. Como é fato que, mais uma vez, Gilmar Mendes foi além dos seus tamancos. Mais uma vez, ele falou muito mais do que deve falar um ministro do Supremo. Se esse tema chegasse ao tribunal, aí sim o ministro deveria falar. Nunca falar apenas para ouvir sua própria voz, ver sua imagem na mídia. Jamais falar pelo prazer de chegar às manchetes. Em qualquer lugar do mundo civilizado, juízes só falam nos processos, nos autos. E se a presidente Dilma decidir responder? E se ela disser, ministro Gilmar, o tamanho do governo não é da sua conta? Ou, Gilmar, preocupe-se com a quantidade de erros que o senhor cometeu e comete. Se ela fizer isso, teremos manchetes sobre crise entre o executivo e o judiciário. Aliás, é importante notar que, dessa vez, o assunto passou batido. Está sendo debatido nas redes sociais, mas quase nada se diz na mídia. Sempre atenta às tais crises. O ministro Gilmar erra ao trocar a toga pelo comentário político. Direito de falar ele tem, como temos todos. Mas manda o bom senso que juiz não diz como deve ser governo e o governo não ensina como deve agir um juiz. Alguém precisa lembrar ao ministro Gilmar que ele erra e erra muito. A parte de decisões técnicas, essas que exigem saber específico para debate, ele erra quase sempre por falar demais. Mendes errou ao levar a demissão do então diretor da ABIN, Paulo Lacerda. Errou ao atribuir a ABIN e a Lacerda grampos que eles não haviam feito. Errou ao nunca desculpar-se por aquele gravíssimo erro. Erro que lhe rendeu manchetes como se fosse um acerto. Erro que levaria a uma patética CPI. Gilmar Mendes errou ao ter Demóstines Torres como parceiro naquela desastrada aventura. Como errou, e isso é grave para um juiz, ao não saber avaliar ou avaliar mal a vida e a obra do então senador Demóstines, que depois seria caçado. O ministro errou muitas vezes ao pré-julgar, ao tornar públicas opiniões antes de réus e casos serem julgados. Gilmar Mendes erra ao deixar claro, mais uma vez, que ele teve e tem lado no jogo político partidário. É direito, quase um dever de cada um de nós, ter lado na política. Mas é um erro o ministro do Supremo, seja quem for, subir no palanque enquanto ainda usa toga. Boa noite.